Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando a minha mãe faleceu, a minha vida começou a desmoronar. Eu me vi tão sozinha, tão humilhada, que tentei várias vezes tirar a minha própria vida. Mas como Deus tinha um plano reservado para mim, nada dava certo. Mas não foi fácil dividir a mesma casa com dois homens que estragaram os meus sonhos. Com dois homens que para mim eram verdadeiros monstros. E por um bom tempo, eu os odiei e desejei mil vezes a morte deles. Eu queria que eles sofressem, que eles não fossem felizes e que principalmente a semeadura deles fossem de amargar. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus por tudo o que eu passei. Porque o que eu passei me ajudou na construção da pessoa que eu sou hoje. E essa experiência me ensinou a valiosa lição que carrego comigo ao longo da vida. Minha mãe era a pessoa mais carinhosa do mundo. Ela me beijava, me pegava no colo, me chamava de princesa linda. E sonhava com um futuro lindo e brilhante para mim. E junto dela, eu vi o nosso mundo tão colorido, tão bonito. Mamãe falava, Alaide, nunca desista dos seus sonhos. Não faça como eu, que parei na primeira dificuldade. E o tempo foi passando e a minha mãe, cada dia ficava mais debilitada. Não tinha forças para se levantar, não comia mais. E quando ela ficou bem fraquinha, o meu pai a levou ao hospital. E de lá, ela não saiu mais. Minha mãe partiu jovem e cheia de sonhos e esperança. Deixando um vazio gigante na minha vida que nunca foi preenchido por ninguém. A sua partida fez com que eu morresse com ela naquele dia. E depois da morte da minha mãe, o meu pai me deu a ordem para cuidar da casa e das coisas dele. Exatamente como a mamãe fazia. E eu fiz. Ao seguir as pegadas da mamãe, não apenas aprendi a administrar uma casa, mas também herdei a força e a determinação dela. E em um dia comum, quando meu pai retornou do trabalho, ele me mandou tomar banho. E como eu ainda estava fazendo os afazeres domésticos, respondi que tomaria banho depois. Mas o meu pai, com raiva, me respondeu que eu fosse para o banho exatamente naquele momento. E que eu não o desobedecesse. E do jeito que ele estava irritado, achei melhor fazer o que ele tinha pedido. E fui buscar a minha toalha. E enquanto eu me preparava para entrar no banho, o meu pai me pediu para que eu deixasse a porta aberta. Coisa que ele nunca tinha pedido. E eu, surpresa com esse pedido, questionei. E afirmei que preferia tomar banho com a porta fechada, pois era o nosso costume. No entanto, o meu pai, com a voz brava, disse Alaide, me obedeça que vai ser bem melhor para você. Em seguida, o meu pai entrou no banheiro atrás de mim e se sentou num vaso sanitário. E ordenou que eu continuasse me lavando, explicando que queria ter certeza que eu estava fazendo a minha higiene pessoal direitinho. Eu fiquei completamente constrangida. E assim que terminei, o meu pai me orientou para ir para o seu quarto e esperasse por ele lá. Aquele dia, o meu pai estava tão diferente que eu pensei Meu Deus, o que eu aprontei dessa vez? E fiquei matutando, pensando o que eu tinha aprontado na vizinhança. Mas nada me veio à cabeça. E entre um pensamento e o outro, meu pai entrou no quarto completamente novo. E me mandou deitar, que era uma ordem. E mesmo contra a minha vontade, o meu pai me fez me deitar. E naquele sábado, ele abusou de mim. E quando ele terminou, me mandou trocar o lençol e afirmou que iria querer aquilo todas as noites. Eu fiquei em pânico, chorei. E desde esse dia, a minha vida acabou. Foram três anos vivendo daquela maneira, sem poder contar nada para ninguém. E ele ainda acrescentava que, se eu contasse, ele iria me matar de tanto bater. E quando eu fiz 15 anos, o meu irmão entrou no meu quarto e abusou de mim também. Dizendo que, se o pai podia, ele podia também. E como o Gerson era bem mais forte do que eu, mesmo eu puxando o cabelo dele, mordendo, beliscando, ele fez igual ao papai. E infelizmente, eu engravidei. E me vi numa situação inesperada, porque eu não sabia quem era o pai da criança que o estava esperando. E conforme a minha barriga começou a crescer, o meu pai ficou enlouquecido. E gritou pelos quatro cantos da casa que eu era uma irresponsável. E o que ele iria dizer para as pessoas. E na hora da raiva, eu gritei. Eu gritei bem alto. Eu vou contar para todo mundo que você e o Gerson abusam de mim. Eu vou dizer que vocês me tratam como mulher. E o meu pai me agarrou com tanta violência que eu acabei perdendo o equilíbrio e caí, batendo a barriga na quina da cadeira e atingindo de cheio a minha barriga. E doeu, e doeu, e doeu tanto que eu nem conseguia respirar. E o desespero tomou conta do meu pai, que percebeu a gravidade da situação e correu para o quintal. Chamou o vizinho para nos levar até o hospital. E quando chegamos lá, os médicos fizeram uma série de exames e infelizmente confirmaram que eu, eu havia perdido o bebê. Sabe, do fundo do meu coração, eu chorei, mas chorei de alívio. E com a notícia que eu tinha engravidado e perdido um bebê, a família da minha mãe veio até a nossa casa em busca de respostas. E o meu pai deu a justificativa que, enquanto ele saía para trabalhar, eu aproveitava para sassaricar com os meninos da vizinhança. E que eu era rebelde. Respondia e ele passava um dobrado na minha mão. As minhas tias me aconselharam a obedecer o meu pai, porque ele era o único que queria o meu bem e que eu sossegasse dentro de casa, porque a rua, a rua só tinha o que não prestava. E eu comecei a chorar e falei que eu não engravidei dos meninos da rua, que eu havia engravidado do meu pai e do meu irmão. Eles que fizeram essa barbaridade comigo. Eles que abusavam de mim. E as minhas tias, elas não acreditaram. Lamentaram dizendo que eu estava indo para um caminho ruim. E dessa forma, eu continuei sendo abusada pelo meu pai e pelo meu irmão. E eles até conversavam sobre os dias que passariam comigo. E falavam como se fosse algo natural. E eu morria de ódio dos dois. Eles não tinham pudor. E eu, eu não sabia o que fazer para me libertar daquele ambiente sujo. O meu irmão começou a trazer um amigo em casa chamado Edmilson. E esse moço demonstrou muito interesse por mim. E em um determinado momento, comentou o sentimento por mim com o Gerson. No entanto, logo após aquela confissão, o meu irmão tomou a decisão de não permitir mais que o amigo frequentasse a nossa casa. E não contente, comentou com o papai sobre o sentimento do rapaz. E os dois passaram a me vigiar constantemente. E eu que já não tinha liberdade, até a ida ao portão ficou limitada. E eu passei a ver o sol nascer quadrado. E cada vez que o tempo passava, mais a minha vida perdiu o sentido. Olha, a melhor coisa que aconteceu foi quando o meu irmão caiu de moto e teve que ficar hospitalizado. E foi nesse momento que a sorte bateu na minha porta, no momento certo. E eu não pensei duas vezes. O Edmilson, ao ficar sabendo do acidente do meu irmão, apareceu em casa para saber sobre o estado de saúde do amigo. E quando eu o vi parado na porta, eu fiquei surpresa e questionei como ele tinha entrado. E ele me explicou que pulou o portão. E ao olhar para mim, ele percebeu uma tristeza tão profunda, que perguntou se eu estava bem. E desesperada, por socorro, eu disse chorando que não. E que o meu irmão e o meu pai abusavam de mim. E eu não queria aquela vida. O amigo do meu irmão, visivelmente indignado, expressou a sua revolta. Enfatizando que aquela situação era inadmissível. Como um pai podia fazer aquela monstruosidade com a filha. O Edmilson também xingou o meu irmão de insano e chorou de raiva. E enquanto conversávamos, o meu pai chegou. E o clima não ficou bom. Sem olhar na cara do rapaz, ele mandou ele embora. Mas o Edmilson estava decidido a lotar por mim. E disse que já estava sabendo de tudo. Inclusive, iria dar parte dele e do Gerson. E perguntou como ele tinha coragem de tratar a filha dele como mulher. Meu pai, tentando encobrir a descoberta, pediu para ele não se intrometer. E nem acreditar em mim. Porque eu tinha problemas mentais. Tentando convencer o rapaz de que a minha história era mentirosa. Mas o Edmilson não acreditou no meu pai. E segurando a minha mão, ele disse. Você pode escolher entre ficar com esse monstro ou seguir a vida comigo. E o Edmilson demonstrou empatia. E aquilo representou uma luz em meio a um ambiente escuro e opressivo que eu vivia. O meu pai ficou furioso e afirmou que de jeito nenhum eu sairia para ir com um homem por aí. E os dois começaram a discutir. Mas o Edmilson começou a denunciar tudo o que o meu pai fazia. Assim, gritando. E com medo dos vizinhos começarem a aparecer. O meu pai fugiu. O Edmilson me convidou a seguir com ele. E eu aceitei o convite do rapaz. Afinal, eu não tinha mais o que perder. E o que viesse era lucro. Na verdade, eu só precisava sair daquele lugar tóxico e opressivo. Peguei algumas peças de roupas, meus documentos e parti sem saber para onde estávamos indo. E eu estava contando com Deus e com a sorte. Eu nunca mais vi o meu pai nem o meu irmão. Mas o Edmilson fez questão de visitar o Gerson e confrontou com duras palavras. E deixou bem claro que ele teria que enfrentar as consequências das suas ações. Sinalizando que a justiça viria em algum momento. E que ele não perdia por esperar. Deus me deu um anjo. O Edmilson. Ele estava com 25 anos. Morava sozinho em uma casa de dois cômodos. Onde dividiu o espaço com o seu fiel escodeiro. O seu companheiro. Um cachorrinho chamado Vigarista. Que era a sua grande paixão. E foi através da ajuda e do apoio do Edmilson que eu comecei a sorrir para a vida. Edmilson me cedeu a sua cama e foi atrás de um colchão para ele e o Vigarista. Mas o seu fiel cachorro não conseguiu adaptar a dormir em outro lugar que não fosse no quarto. E principalmente em cima da cama. Por isso o Vigarista fez amizade comigo e passou a dormir no quarto ao meu lado. Edmilson teve uma conversa séria comigo. E me perguntou sobre os meus planos para o futuro. E eu com sinceridade respondi que eu não sabia. Que eu não tinha sonhos ou objetivos definidos. E qualquer coisa para mim seria muito bem-vinda. Mas ele se recusou a aceitar a ideia de que eu não tinha sonhos. E afirmou que eu ainda era muito jovem para não sonhar. E que havia um mundo inteiro lá fora esperando por mim. E me fez repensar na minha vida. E disse que em dois dias faria a mesma pergunta. Esperando que eu tivesse pelo menos uma resposta. Mesmo que fosse incerta. Ele me estimulava a acreditar na vida. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Me deixando inquieta e fazendo-me refletir sobre o que esperar do futuro. O Edmilson tentou de todas as formas me ajudar. Mas eu não andava. Eu parecia estar dentro de uma bolha. Onde eu não conseguia me soltar. Me libertar. E era como se a qualquer momento o meu pai e o meu irmão pudessem entrar pela porta e retomar o controle da minha vida. E esse medo constante me afetava de tal forma que eu fui buscar refúgio no álcool. Era como se o álcool fosse um escape. E depois do primeiro, do segundo, do terceiro copo. Eu era forte o suficiente para me proteger dos dois. O Edmilson não era alcoólatra e não bebia. Mas ele tinha o hábito de colecionar bebidas. Mantendo todas lacradas. No entanto, eu acabei cedendo a tentação. E abri todas as bebidas dele e passei a beber escondido. Sem que ele soubesse. Mas como não há nada oculto que não se manifeste. Eu me embriaguei tanto que o Edmilson descobriu. E ficou super chateado. Ele ficou tão chateado que pegou o restante das bebidas e jogou na pia. Prometendo que dentro de casa nunca mais entraria bebida alguma. Foi o momento constrangedor que revelou a minha luta contra o álcool. E o Edmilson ficou muito chateado. E para eu contornar a situação. Prometi que encontraria um emprego. Para pagar todas as bebidas que eu havia consumido. E ele deixou bem claro que a frustração. Não era pelas bebidas e pelos custos que elas possuíam. E sim pelo meu comportamento. Que eu, ao invés de progredir, eu estava regredindo. E que eu precisava vigiar. Porque eu parecia ser feliz só quando estava me destruindo. E ele gostava muito de mim para me ver daquele jeito. E pediu para eu criar juízo. Porque a vida era para os fortes. E os fracos ficavam sempre à mercê das migalhas dos outros. E que eu tinha que aproveitar a oportunidade que ele estava me dando. Embora não fosse uma grande oportunidade. Mas pelo menos eu podia ir longe se eu quisesse. E eu falei que queria sim. Eu queria ir longe. E ser uma pessoa forte. E o meu amigo ficou extremamente contente. E me apoiou a arrumar o emprego. E quando eu comecei a trabalhar na fábrica de esmaltes. A minha situação piorou. E eu passei a beber sem controle. Todo santo dia era um litro de pinga. Da mais barata que tinha no mercado. E devido ao meu comportamento autodestrutivo. O Edmilson e eu começamos a discutir. Porque eu chegava bêbada na casa dele. Me comportando de maneira desrespeitosa. Xingando e provocando o cachorro. E essas atitudes estavam causando um grande aborrecimento nele. E na minha raiva eu disse para o Edmilson. Parar de dar sermão. Porque ele não era o meu marido. E o Edmilson disse que nem em sonho ele queria ser. E que da parte dele era a mesma amizade. Mas que eu estava jogando tudo para o buraco. Enfim. Como a gente não conseguia se entender mais. Ele tomou a difícil decisão de pedir para eu arranjar um novo lugar. Porque ele não era obrigado a dividir o mesmo espaço com alguém que não respeitava as regras da casa dele. E eu ingrata falei que não precisava mais da ajuda dele não. E queria arrumar um lugar para ficar no dia seguinte. E como eu não tinha condições financeiras para pagar um aluguel. Eu fui levando. E continuei hospedada na casa dele. Mesmo após as discussões. E quando eu chegava do trabalho. Eu dizia que ainda estava procurando por um lugar. Enquanto o Edmilson não abria a boca. E o silêncio dele me arrepiava até a alma. E para piorar. Ele colocava a coleira no vigarista. E os dois saiam para uma caminhada. Aos poucos ele foi afastando o cachorro de mim. E a noite quando íamos dormir. Ele colocava uma madeira entre a cozinha e o quarto. Para o cãozinho não pular. E não ir dormir no quarto comigo. Mesmo sofrendo daquele gelo do Edmilson. Eu não fiz nada para melhorar. E continuei bebendo. Porque eu tinha sensação de calor. De abraço. Eu não tinha mais preocupação de nada. Na verdade. Eu me sentia livre. O problema era o dia seguinte. Onde a ressaca e o arrependimento andavam os de mãos dadas. E eu chorava tanto ao ponto de beber outra vez. Para ficar feliz. O Edmilson trabalhava de segunda a sábado. Mas houve um sábado que ele faltou especialmente só para me pegar de cara limpa. Sem uma gota de álcool no sangue. E quando eu acordei. E o vi sentado na porta da cozinha fazendo carinho no vigarista. Eu me assustei. E perguntei se estava acontecendo alguma coisa com o nosso amiguinho. Mas ele disse que o vigarista estava bem. E ele me explicou que estava esperando eu acordar. Só para me dizer que já que eu não conseguia um lugar para morar. Ele então iria se mudar com o cachorro. Para um quarto onde o dono permitia a presença de animais. E estava pronto para fazer a mudança naquele mesmo dia. E me garantiu que não levaria nada. E que eu podia ficar com todos os móveis exceto as roupas. O Edmilson ainda falou que seria bom para nós dois nos afastarmos. E quem sabe sozinha eu conseguiria refletir melhor sobre as minhas atitudes. E eu? Eu desabei a chorar. E implorei para ele não me abandonar. E expliquei que na vida eu não tinha mais ninguém. E que ele e o vigarista eram a minha única família. No entanto Edmilson foi firme. E disse que não era isso que ele sentia. Porque as minhas atitudes mostravam outras coisas. Mas eu jurei. Eu jurei que iria mudar e que precisava da ajuda dele. E perguntei se ele estava disposto a me ajudar outra vez. E o Edmilson como sempre um anjo. Falou que só não iria me ajudar no dia que eu não quisesse. E me estendeu a mão. Ele estava tão disposto a fazer algo por mim. Que entrou em contato com um grupo de apoio. Que me recebeu de braços abertos. No começo eu tive receio. Inventava desculpas para não aparecer nas reuniões. Mas conforme o tempo ia passando. Eu comecei a me sentir amparada e apoiada. E no início eu não tinha muita coisa para falar. Eu só queria mesmo era ficar quieta, sentada. Buscando a força que eu tanto precisava. Para não sair dali e ir direto para um bar. As pessoas relatavam as suas batalhas contra o vício. As suas recaídas. E principalmente o momento em que elas não cediam. E todos o aplaudiam. Cada membro do grupo tinha sua própria história para contar. E ninguém julgava o outro. Todos sabiam o quão difícil era enfrentar o inimigo. E compartilhavam estratégias para evitar as recaídas. E um dia eu criei coragem. E finalmente falei sobre mim. Compartilhando o que me atormentava há anos. E os motivos pelo qual acabei afundando no álcool. E conforme eu falava. Todos ficaram em silêncio prestando atenção nas minhas palavras. E eu me lembro que na minha frente havia um homem. E esse homem começou a chorar de uma maneira tão intensa e tão profunda. Soluçando de um jeito que deixou todos surpresos e tocados pela intensidade do seu choro. Enquanto ele soluçava, ao mesmo tempo ele dizia. Me ajuda também. Eu libero perdão para o meu avô. Eu não quero morrer sem ter e liberar o perdão. Todos nós ficamos em silêncio. Apenas observando o momento dele. E quando ele se acalmou, conseguiu nos dizer. Eu também fui abusado. E o meu abusador foi o meu avô. E por vergonha de contar, eu me enfiei na bebida e perdi muita coisa. Eu estava no vício há mais de 39 anos. Mas hoje, ouvindo o seu relato, eu resolvi me abrir para a cura. Porque só assim a gente vem se botando para fora o que nos mata por dentro. E confesso que eu estou me sentindo bem melhor. Parece que um peso foi arrancado das minhas costas. E eu, eu estou sentindo que eu vou conseguir. Não foi fácil para mim. E nem para muito dos meus colegas. Mas a força de vontade foi nos empurrando para frente. E eu, já comecei a me sentir melhor, mais dona de mim. E depois que eu comecei a compartilhar dos meus medos, dos meus traumas. E ouvi as experiências dos outros. As coisas foram dando sentido a minha vida. E encontrei formas para me ajudar a identificar e enfrentar os gatilhos que surgiam. O Edmilson estava sempre comigo. Ele me esperava do lado de fora da reunião com o vigarista. E depois que terminava a sessão, voltávamos para casa juntos, conversando sobre o dia seguinte e o que esperar dele. Um dia, eu me peguei rindo das bagunças do vigarista. E quando eu ouvi a minha risada, eu corri para o banheiro para ver como era o meu rosto sorrindo. Eu vi uma garota linda com um belo sorriso estampado no rosto. E aquele momento me deixou tão emocionada que eu chorei. Mas era um choro de alegria. E quando o Edmilson chegou do trabalho e percebeu que eu estava feliz, sorrindo, ele queria saber o motivo. E eu com muita felicidade respondi. Essa é a primeira vez que eu estou sorrindo. Olha, olha como eu fico bonita sorrindo. E a partir daquele dia, eu nunca mais parei de sorrir. O Edmilson acabou me contando que tinha uma moça linda no trabalho dele. E que, se essa colega quisesse, ele namoraria com ela. E eu aproveitei para perguntar o que ele achava de mim. E ele prontamente me respondeu que me achava linda e gostava muito de mim. Mas que jamais ele iria dar um passo se esse passo não viesse de mim. E foi nesse momento que eu tomei coragem e falei. Eu quero namorar com você. Eu quero que você seja o meu marido, o pai dos meus filhos. Porque você, Edmilson, você é um homem bom. E ele respondeu que queria ser o meu marido e o pai dos meus filhos. Então, nós começamos a namorar. E nos casamos dois meses depois no cartório. Quando eu fiz 20 anos. E o nosso cachorro vigarista morreu de velhice. Mas morreu dormindo na santa paz. Edmilson e eu ficamos casados por mais de 50 anos. E no ano passado, ele me deixou. Mas pediu para eu continuar sendo forte. Porque onde ele estivesse, estaria torcendo por mim. Meus filhos são maravilhosos. E não me deixam só nem por um segundo. Eles são muito carinhosos. E eu sinto um enorme prazer em ser mãe. E dar a eles todo o amor e carinho que um dia eu recebi da minha mãezinha. Que até hoje nunca me esqueci.